E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vamos depositar na conta de algum inscrito agora, à toa. Oi! Boa carra FPS! Vamos lá, Clacupom SONHO, PicPay. 50 mais chorinho invertido vai para 70. Ah, quem deposita 70 deposita 100. Hoje eu estou felizão mesmo, vai, sem dó. Paulo, quero uma luvinha, hein? Faz a boa. Ou uma faca refletiva. Caralho, uma faca refletiva para jogar CS2. Uma faca refletiva. O que seria uma faca refletiva? Uma brilhante? Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa. Aqui já é meter o louco. Tipo, dá para buscar uma Doppler. Mas eu acho que já é meter o louco. A Bowie é top. Puta, mas aí você está falando de uma faca de 500 dólares, meu querido. Não, qualquer Bowie barata. Ah, já mudou de ideia, ok. Ele não quer mais as refletivas. É que essa meta aí do refletiva ficou meio alta. Ah, qualquer Bowie. Aqui a gente já começa a ter umas opções legais. Como, por exemplo, uma Bowie Ultraviolet. Uma Bowie ideia. Dois dólares a gente tem 0.92, velho. É. Vamos tentar. Vamos tentar pegar com o bônus para ele. Seria do caralho o CVS, hein. Faz o papapum peipo. Ah, inclusive ele acabou de pegar uma... Ele ganhou uma faca, deu a pegar... Mas você já está de faca, pô. Tu já está de faca. Não é refletiva. Tu já está de Bowie. Tu já está de Shadow. Tu quer outra faca? Não tem mais nem lado para colocar faca. Vamos de luva, pô. Vou vender a Bowie porque estou precisando. Ah, tá. Então você vai querer outra. Tá, tá, tá. 15, 14, 57. 28 dá um tiro de quanto? 12.91. Ei! Ai, perfeito. O Skip Red foi direitinho. Faltou a gente ter arriscado mais, né? Era 22%. Era o Tiliambasso. Mano, na moral, sem nada você não vai sair. Então, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai esquipar um SED aqui. A gente não quer que venha a Tech-9. Veio duas Tech-9. Veio três Tech-9. Mano, se vier a Tech-9 nessas duas aqui... 5, 7. 5? Não, nenhuma Tech-9. Bora, nenhuma Tech-9. Veio Tech-9. 5. Não veio nenhuma Tech-9. Agora a gente vai abrir duas e não pode vir a Tech-9 também. Duas. Não vem Tech-9. Não vem Tech-9. Não vem a Tech-9. Eu tô sentindo que nessa agora, nessas próximas duas, vai dar bom, velho. Eu vou abrir duas coverage pra ele, porque sem nada ele não vai sair. Não, eu não vou deixar ele sair sem nada, não. Ha, ha! Respeita o rei do profite, caralho! Veio logo uma Vulcan. 9, 9, 8, 7. Tá lá, 100 doll, 100 doll. Chama. Uma Vulcan que a gente alertou sobre ela no CS2, que tá maravilhosa. Agora que a gente depositou 100 e já pegamos 100, a gente tá com um climinha leve pra meter o louco, né? Lembrando, CS Cigonete cupom sonho. Sorteio relâmpago de hoje, Gloves Imperial Plaid. Essa luvinha aqui, ó, roxinha, que no CS2 tá, ó. Coisa linda, pra quem depositar no CS Cigonete usando cupom sonho. Isso aqui é o sorteio de hoje, diário. E mais um mensal, que vocês já estão ligados como que é. Mano, eu vou usar essa luva mais barata aqui só pra esquipar um sedzinho. Esquipar um... Até 50 doll. 1, 2, 3, 4, 10. Pronto. 50 doll. 51, 66, 81, 80. 56, 43, 64, 34, 4, 4 e 11. Show. Agora eu já vou com uma luvinha um pouco mais cara. Não tão cara assim, né? Ele quer uma refletiva. Quer uma luva mais refletiva que a luva Jade? Não tem, né? Pá. Pá. Beita, 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 beita. 16, 30 e 20. Agora eu tei, velho. Sem mais delongas. All in. No mínimo ele saiu com uma cara... Ah, foi. Tá lá. Depositamos 100 doll pra ele. Saímos com uma luva Jade. Saímos com uma cavulcã aqui pra ele. 100 dólares virou 200 dólares. Chama no profite, papi. César, sigonete, cupom. Sonhou. 40% de bônus no seu default. Ó, chegou a luvinha. Luvinha vale 542 reais. A cavulcã voltou. Vamos solicitar de novo. Ó, chegou a AK. Caralho, veio veterana de guerra. Essa AK Vulcan também tá cara, hein? A AK Vulcan, a mais barata que tem é 500 pila. Então, guys, depositamos 100 dólares pra ele. 100 dólares que dá 486 reais. E pegamos aqui uma luva de 542, mais uma outra de 530, 1.072 reais. Tá dando na casa dos 220 dólares. Ou seja, 120 dólares de easy profit aqui na conta do inscrito. Agora, vamos ver essas duas skinzinhas na conta dele. Ele queria uma faca refletiva. Não foi muito bem isso que a gente buscou pra ele. Mas, tá legal, né? Vamos lá, clã. AK-47 Vulcan. Olha lá. É, que essa daqui veio veterana de guerra. Eu esperava por esse valor vir uma bem desgastada, só que não tive noção de preço. Mas tá bonita também. Agora, a luvinha é a Jade. Olha lá. Essa luva aqui é refletiva? É refletiva. Só que uma mais nova. Essa daqui veio veterana de guerra também. Mas, de qualquer maneira, ele pega essas duas skins que vieram. Não dá também pra gente ser hipócrita, né? As duas vieram bem veteranas, bem desgastadaças, né? Só que vale dinheiro. Então, ele pega o valor das duas, vende na Dash, faz trade. E pega uma skin mais good do jeito que ele quer. E é isso que é a good. Desce, gonete, cupom sonho, deu bom demais aqui na conta do inscrito. Dash que me aguarde, faz o Pix. Aí, ele já falou que vai vendê-la na Terra. Te amo, acesse, gonete, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito.